Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Ó, tava aqui procurando alguma coisa da Heloisa Gibertoni, e eu vi que tem uma galera aqui de inscritos, né? Tem um pessoal aqui, ó, tá vendo? Tem essa bolinha vermelha, são inscritos do canal. Tinha um pessoal aqui pedindo, entre várias músicas, uma que aparecia mais aqui era Driver's License. Parou, parou, parou. Eu tenho que cortar, essa música vai dar direito autoral. Não adianta dizer que eu sou chato, que eu não deixo a música correr, e que eu corto pra ficar falando. É o seguinte, se eu não cortar, se eu deixar o vídeo inteiro, eu vou tomar um aviso de direito autoral, eu vou ter o vídeo bloqueado, eu vou tomar um strike, eu posso até perder o meu canal. Isso já aconteceu em 2017, eu fui ouvir vocês falando, deixa de ser chato e deixa o vídeo correr e fala depois, e eu quase perdi o meu canal em 2017, então eu não posso fazer isso. Se você gosta de consumir o vídeo sem a minha presença, não é no meu canal que você vai fazer isso, né? E eu entendo numa boa, e eu espero que você me entenda numa boa também. Tenha um pouco de paciência. Vamos assistir o vídeo juntos? Cara, ela é muito... Ela é muito precisa... Para, para, para. Ela é muito precisa. Impressionante. Ó, ela não deve nada à cantora original dessa música. Nada. Essa menina é um espetáculo. Como ela é afinada. Cara, faz tudo com a voz plena. Parou, 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 parou. Eu esqueci de dar a minha estrela. Estrela pra ela! Volta aqui, cara. Essa subida. Tem que bater palma, essa menina. Ai, eu me arrependo de não ter acompanhado desde o início. Eu fiz uma apresentação ou outra dela. É porque esse ano, ano de 2023, eu entrei de cabeça no Shadow. Achei tão bom, tão alto nível esse programa. Comecei a fazer direto aqui. Vocês estão vendo, né? Eu fiz vários vídeos já. E eu fiz algumas coisas, alguns vídeos pontuais da Heloisa Di Bertone. Ela cantando Jessie J eu fiz. Ela cantando Taylor Swift também. Coisas assim, bem interessantes. Não acompanhei desde o início. Não fui torcendo por ela, assim, desde o início. Como eu tenho feito. Não dá muito. Ó, fala. Ó, pode até ser que tem alguém assistindo e falando assim. Ué, mas essa menina não tem nada de mais. Ela canta tão normal isso aí. É justamente essa a diferença. Esse é o diferencial dela. Ela canta e faz parecer fácil. Eu já vi ela cantando tanta música complicada, difícil. Músicas que exigem muito da voz. E ela canta com uma facilidade. É justamente esse um dos diferenciais da Heloisa Di Bertone. Ela faz tudo parecer fácil. Ela é cravada. Parou. Ela é cravada na afinação. Eu arrisco a dizer, eu posso estar falando besteira aqui, porque eu não assisti todos os programas. Eu não conheço todas as cantoras e todos os cantores que passaram por aqui. Mas eu coloco ela ali no top 10 fácil. Pra mim, ela é uma das meninas mais cravadas na afinação. Uma das cantoras mais cravadas na afinação. E também a interpretação dela é impecável. Ela é impecável. Tudo. Ela tem tudo. Eu só preciso cortar, eu preciso falar isso. Se essa menina estivesse morando aqui nos Estados Unidos, com essa voz que ela tem, se ela tivesse... Eu não sei se ela é compositora. No caso, teria que ser uma compositora em inglês. E eu não sei nem se ela compõe em português. Eu sei que se ela estivesse aqui e tivesse compositores escrevendo letra de música pra ela e com ela em inglês, essa menina estourava. Se essa menina tivesse uma estrutura de Universal Studios, de Disney, de alguma coisa assim grandiosa, alguma coisa da Califórnia... Eu li ali que tava escrito a californiana Olivia Rodrigo. Eu me lembro da trajetória dela, quando ela começou a fazer esse álbum novo dela. Se essa menina tivesse essa estrutura, ela estourava como cantora internacional. Para, 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 para. Além de um senhor aparelho fonador muito bem estruturado, essa menina tem um ouvido musical absurdo. Caramba! E se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, quer melhorar sua voz, quer cantar com mais segurança, aproveita agora que o ano tá começando. Dia 1º de janeiro é uma segunda-feira, é o melhor dia pra você começar alguma coisa. Conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto, que é um curso 100% online, em videoaulas muito práticas, muito exercício de canto pra você fazer e você pode treinar na sua casa ou onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder. Se você estiver de férias viajando e quiser estudar, é só você pegar o seu celular, escolher o exercício que você vai fazer ali da sua aula e fazer o exercício no celular se você quiser. E melhor do que isso, não tem. Eu espero que ela estoure mesmo cantando, que ela vire uma grande estrela da música, porque essa menina é muito boa. E é o que eu falei, se ela tá aqui nos Estados Unidos, os empresários não iam deixar escapar essa oportunidade não, essa menina é muito boa. Mas essa é a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua, deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço, fui!